É a escola do nosso coração! Alô, verde branco, alô, madureira, o povo vai comer! Arlindo, brilho, pelo serra! Andei a plantou, o mensageiro do samba No cássico que brotou, o inverno se fez bamba Arlindo, bruxo, partido, encantou E no seu banjo, viralizou Andei a plantou, o mensageiro do samba No cássico que brotou, o inverno se fez bamba Arlindo, bruxo, partido, encantou E no seu banjo, viralizou O poeta batuque, o samba de terreno É o melhor Na pedra da balaiada Seu canto tem a força da gruta de Xangô Foi no fundo de quintal E descobriu a magia do festival Seu lugar é madureira A capital do samba Sua raiz, seu acalanto Com a Maria fez o canto Na falange dos herês O couro come até amanhecer No mercadão A dança das flores A brisa de Orfeu, Babi e seus dois amores Na festa da massa Os alto-falantes Com as pensões de São Sorte O imperiano é forte Vem pra avenida com a coroa imperial Pra brilhar para o carnaval Império é serrinha, império é comunidade Dona e põe nos paloates, além do cruz, filho ilustre da piedade Império é serrinha, império é comunidade Dona e põe nos paloates, além do cruz, filho ilustre da piedade Caneta de ouro, nosso divino poeta magistral Que moldurou nosso cenário musical A sapucaí vai sucumbir, com o ar lindo em cerca e espludir Você que gosta de samba, pode aplaudir A sinfônica com brilho no olhar, o show tem que continuar O show tem que continuar Bandeira plantou, mensageiro do samba No cacique brotou, império se pegando Ar lindo cruz, no partido encampou E no seu banjo, viralizou Bandeira plantou, mensageiro do samba Cacique brotou, império se pegando Ar lindo cruz, no partido encampou E no seu banjo, viralizou Bandeira plantou, mensageiro do samba de terreiro É o melhor Presidente Sandro Avelar Na pedra da balaiada Seu canto tem um samba da luta de chambu Foi no fundo de quintal Escorreu a magia do festival Seu lugar é Madureira A capital do samba A luta de destrói de casta-bal A raiz é o acelando Fó Maria, fez o canto Na falange bussereis O couro come até amanhecer No mercadão A dança das flores A brisa de Orfeu, Babi e seus dois amores Na festa da massa Os alto-falantes Vão as bênçãos de São Jorge O imperiano é forte Vem pra avenida A luta das faianas Girando, girando Pra brilhantar o carnaval Império é Império é Serrinha Império é Comunidade Sinfônica do fórum A luta de vitinho Atira o ilustre da verdade Império é Serrinha Império é Comunidade Toma e põe os paluartes Armindo cruz, filho ilustre da piedade Caneta de ouro Nosso divino poeta magistral Que moldurou nosso cenário musical A saco cair vai sucumbir Armindo! Armindo! O armário quiser cair e explodir Você que mocha de samba Pode acontecer A sinfônica cumprida no olhar O show tem que continuar O show tem que continuar Vambora! Vambora! Candeia plantou Mensageiro do samba Fora! Cássico e brotou Império se fez pamba Aindo cruz no partido Encantou Alô Serrinha! Alô Madrida! Vambora! Candeia plantou Mensageiro do samba O cássico e brotou Império se fez pamba Aindo cruz no partido Encantou E no seu banjo Viralizou Filha Império Serrano